Parabéns para os dois! Obrigado! Muito bom, Paulo! Começo logo te perguntando a respeito da apuração, porque foi no último quesito, quase no último jurado, e, em princípio, enredo! Como é que ficou? Você não vai com nós, que eu sei que você não aguenta, mas como é que foi? Olha, foi uma apuração difícil, né? Foi décimo a décimo. A gente empatou ali, com a mocidade, e depois, quando eu vi que o desempatria no enredo, eu não vou ser modesto, fiquei mais tranquilo. Você achou que ia dar certo? Falou, acho que vamos virar. Você sentiu ali que você ia virar? Eu tinha... A gente tinha grandes possibilidades, né? Mas eu fiquei com muita esperança naquele momento, muito, muito. e não deu outra. Graças a Deus, a gente pegou ali, virou ali... Então, fica aí, pessoal, a vitória do... da Portela. Mais informação pra vocês, vocês pesquisam no G1. Aí vocês vão pesquisar mais a fundo. Isso aqui é só uma pala que, como muito tempo, a Portela não vence. Eu não sou nerd dessas coisas, não. Sou mais o futebol, o bom futebol. Não sou nerd dessas coisas ligadas assim, não. Então, valeu aí, pessoal. Deixa o seu like e se inscreva pra mais notícias. Tchau. 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 Tchau.